Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Eu vi que no último vídeo um monte de gente criou coragem para finalmente adquirir sua primeira arma, né? E eu vou passar umas dicas agora para vocês economizarem tanto dinheiro quanto tempo, independente se vai fazer a aquisição pela Polícia Federal, no Sinarme, ou se você vai tirar o CR e vai pegar ali pelo Exército. Então a primeira dica que eu passo para vocês é quanto ao exame de tiro pela Polícia Federal. Ele, eu recomendo que você que vai pegar uma pistola, faça com o maior calibre disponível, de preferência ali o .45 ACP. Por quê? Se você quer adquirir uma 9mm e você fizer o exame de 9mm, você vai conseguir comprar ela, só que se futuramente, no prazo de 12 meses, que é a validade do exame de tiro, se você pretender pegar uma .40 ou outra pistola em .45, você vai ter que fazer um novo exame. Então, se você for fazer o exame já de pistola, faça o exame com a .45, que aí você vai poder comprar o .40, o 9mm e mais para frente, quem sabe, pegar outro .45. Então, já escolha o maior calibre. Lembrando que se você for pegar um revólver futuramente, já faça com o .357 Magnum, que aí você pode pegar ele, o .38, o .32, o .22. E lembrando que são quatro armas pelo Sinarme apenas, viu? E cada tipo de arma, ou espingarda, você tem que fazer um novo exame de espingarda. Lembrando também que você já pode, se você for comprar duas, três ou quatro armas de uma vez, você já faz tudo em um processo só, que você já vai economizar tempo e dinheiro. Quanto ao exame psicológico, peça duas vias já. Quase todos os psicólogos não cobram para fazer uma segunda folha de papel assinada, servindo para também o laudo de CR. Vamos supor que você vá ali, primeiramente, iniciar com uma arma no Sinarme, e quando você fizer o exame psicológico, já peça para o psicólogo colocar ali o laudo para CR. Não costumam cobrar, geralmente é só imprimir uma outra folha de papel escrito lá, para tira esportiva, para CAC, para você tirar o seu CR no exército. Então, é só uma segunda folha a mais, você vai ter que repetir esse exame no futuro. Caso pretenda, você que gostar ali do tiro, pretenda tirar o CR e ter os benefícios, né? Então, quando fizer o exame, já peça os dois, que vai sair duas folhas de papel e quase ninguém cobra. Na verdade, eu não conheço nenhum psicólogo que cobrou esses dois laudos. É só uma outra folha de papel e o exame é o mesmo, beleza? E quanto à transferência, muita gente pensa, ah, eu vou pegar um aqui, uma arma aqui no Sinarme, e aí eu vou entrar com o meu CR e quando sair o meu CR eu vou transferir. Toma cuidado, porque tem um prazo, tem uma carência de um ano. Assim que você pegar o registro dessa arma na PF, você tem que ficar esperando um ano desse registro para poder transferir. Então, toma muito cuidado com isso. Muita gente está se lascando aí por conta dessa. Agora eu vou passar umas dicas quanto a quem quer tirar o CR, quem quer virar CAC, atirador, caçador, colecionador. A GT, que é a guia de tráfego, depois que você pega o CRAF, que é o registro da arma, você está com a arma e vai entrar com a GT, que é o documento para você trafegar com ela, ir para o clube, para a caçada, a sua arma, independente se ela está para caça ou tiro ali, você pode pedir duas guias, uma para tiro esportivo e a outra para caça. Algumas SFPCs não permitem que a arma de caça seja usada para tiro esportivo. Então, eu recomendo que você apostilhe a que você adquirir no acervo de tiro esportivo. E aí, você vai caçar com ela, você já pede a guia de caça também. Então, você vai pedir duas GTs, vai sair uma de tiro e uma de caça. Você pode usar as duas tranquilos, não tem que trocar ela de acervo, beleza? Outra coisa, pedir a GT durante o CRAF. Quando você dá entrada na aquisição ali, você pegou a nota fiscal, já está com autorização de compra ali pelo exército, e já fez a entrada lá do CRAF, que é o registro da arma, você pode, assim que ele for aprovado, vai sair o número do Sigma lá naquele número que você consulta no exército. Eles vão te dar um número chamado SGP, você consulta online, o andamento desse processo do registro da arma. Então, lá no momento, vai sair o número do Sigma. Esse número do Sigma, você já pode usar ele para dar entrada na guia de tráfego. Então, você já monta ali o processo, e antes mesmo de sair o CRAF, você já entra com a GT, e muitas vezes sai a GT antes de sair o CRAF. Ou, às vezes, quase sempre, saem juntas. Então, algumas pessoas perdem tempo pedindo, primeiro, o CRAF, e assim que o CRAF está pronto, assinado, impresso, e que você pegue em mãos, que a pessoa vai entrar com a GT. Não, já entra, assim que sair o número do Sigma, que é algo bem rápido ali, você já dá entrada na GT e já pega os dois de uma vez, já pode ir para o clube ou para a caçada, beleza? Porte de trânsito, eu vi que no último vídeo um monte de gente ficou confusa com algumas coisas ali. Se você está indo ou voltando de um clube, você pode parar em um restaurante para almoçar, descer do carro armado com a arma pronta na cintura, você pode ir, por exemplo, em um posto de gasolina, ou em uma padaria fazer um lanche, pode, sim, pessoal, está amparado por lei. O que você não pode é sair da sua casa e, por exemplo, para um banco e depois voltar para casa. Então, você não estaria nesse trajeto. É o que a lei... é ridículo, eu sei que é ridículo, mas é o que a lei exige, então a gente cumpre, beleza? E se você, por acaso, parar para fazer um almoço e estiver indo ou voltando do clube, pode, sim, estar listo, você pode descer com essa arma. Lembrando que ela tem que estar velada e você não vai sacar ela a menos que seja para a legítima defesa, beleza? Se você ainda não iniciou o processo de CR, essa dica aqui vai te ajudar bastante. Lembrando que o primeiro passo para você fazer o seu CR é escolher um bom clube. E eu te recomendo muito que peguem um clube que, primeiro, a anuidade caiba no seu bolso. Segundo, geralmente os melhores clubes estão na faixa de R$700 a R$1.000 por ano e quase sempre parcelam. Então, fica bem suave de pagar isso aí. Só que não adianta nada você pagar um clube por mais barato que seja se ele não promove eventos, treinamentos, campeonatos, se a pista não é boa, se é aquele lugar escuro que ninguém te atende, ninguém te ajuda, não tem quase ninguém, o pessoal só entra e sai ali. Procure um clube que você se identifique, um clube que, de preferência, faça campeonatos, faça treinamentos, cursos. Alguns clubes, são pouquíssimos, fazem eventos com descontos. Então, de vez em quando, uma ou duas vezes no ano, alguns clubes fazem exposição e, geralmente, essas exposições têm desconto de 10%, 15%, já havia até de 20%. Então, às vezes, dependendo do que você for adquirir, o desconto ali já anula a anuidade que você pagaria para o clube. Então, fica atento quanto a isso, esse tipo de evento, mas lembre que é meio raro, não é todo clube que tem isso. O que eu te recomendo é, procure um que tenha eventos, que se tiver cursos também, é excelente. Agora, quanto a recarga, galera, o exército entende que é lícito, é totalmente normal e permitido você comprar os insumos, quando você tem CR, né, comprar espuleta, pólvora, projétil, pegar os stories ali e ir para a casa de um colega fazer as recargas com ele. É lícito, é permitido. Então, você não precisa ter uma prensa de recarga para fazer essas recargas, né, E se esse seu colega, ele tiver uma prensa, mas ele não tiver os DAIS, que é o conjunto ali das pecinhas, geralmente são quatro peças que fazem aquele calibre específico. Se ele não tiver esse conjunto de DAIS do calibre que você pretende fazer recarga, você pode comprar os DAIS e levar para a casa dele fazendo a máquina dele. Então, muita gente não tem a condição de pegar uma prensa, que geralmente é uns 3 mil, parcela em 10 vezes, uma completa, né, e vai lá e compra só o kit de DAIS, que costuma ser uns mil. E aí, comprou ele e vai servir para fazer a recarga daquele calibre. E a pessoa vai lá na casa do colega, leva o kit de DAIS, já faz a recarga e vai embora. Isso é totalmente permitido. O que não é permitido é você vender recarga. Você cobrar alguém para a pessoa fazer recarga na sua prensa. Isso aí é legal, beleza? Só passo essa dica aí para vocês. Então, você não precisa da prensa, se seu amigo não tiver o calibre, você pode comprar os DAIS. E se você não tiver, se seu amigo já tiver tudo, você simplesmente leva lá para ele. E vocês fazem a recarga. Lembrando que recarga é algo fácil, no finalzinho do vídeo eu vou fazer umas recomendações literárias quanto a esse tema que eu estou falando aqui, beleza? Importação e trans... Importação, muita gente ficou empolgada em fazer. No Instagram meu do canal, que eu vou deixar aí para vocês, tem uma porrada de desconto de vários parceiros aí do canal, inclusive de um excelente importador. Mas algumas pessoas perguntam, ah, e se eu trouxer ali 3, 4, 5 armas e futuramente eu vejo que eu não preciso de todas elas, ou eu não gostei de um modelo, quero substituir por outro aqui no mercado mesmo. Tem prazo, igual na Polícia Federal, de transferir um ano ali, tem que ficar com ela um ano para transferir? Não, chegou ela, muitas pessoas ali não gostam, se arrependem de dar compra, até porque a gente compra pela internet, muitas vezes a gente nem tem os modelos aqui para pegar em mãos, né? Então é uma compra meio no escuro e o exército entende que não tem necessidade de ficar preso ali um ano ou dois segurando aquela arma, então você pode imediatamente transferir para alguém, caso ali você se arrependa. Então você fez ali a importação e se você não gostar de um ou duas ali, você pode transferir imediatamente para alguém que tenha o CR ou algum militar, porque geralmente é arma no Sigma. Então não tem essa carência de um ano. Se você tiver um arma no exército e quiser transferir para PF, também não tem que esperar um ano, beleza? E outra dica também para quem for fazer a importação, você pode trazer até 10 carregadores por arma. Você, por exemplo, compra uma pistola que ela tem carregadores polímeros, dependendo de como você usa ela, não vai durar tanto quanto carregadores de metal. Então você pode trazer 10 já, lembrando que lá fora o carregador custa em média 22 dólares e aqui no Brasil é na faixa de 600 pau, então você vai economizar muito dinheiro trazendo ali. E para a galera que eu vi nos últimos vídeos, eu mostrei o Remington para vocês e muita gente ficou interessada em começar no tiro de precisão. Qual a dica que eu dou para vocês? Vocês podem começar com um rifle 22 em ferrolho e inicia ali, compra uma luneta, se você quiser investir mais, compra uma luneta melhor e aos poucos você vai aprendendo os fundamentos. Porque se você começar com um 308 de cara, você ainda nem tem os fundamentos básicos, aprendeu a respirar, puxar o gatilho, o método de segurar a arma, de se posicionar ali tudo, é muita coisa inicialmente. Então se você ficar dando tiro de 308 para aprender fundamentos, você vai gastar muito dinheiro, você vai jogar muito dinheiro fora. Então eu recomendo a todo mundo começar com um 22, inclusive eu mesmo estou adquirindo um riflezinho CBC, o 81-22, que ele é bem baratinho e eu quero fazer várias modificações nele também, eu quero ver até onde esse calibre consegue ter uma precisão de mais ou menos um palmo. Então quem sabe que eu consiga acertar aí a 300 metros com 22, eu vou fazer bastante vídeo desses aí para frente, só que eu estou preso na burocracia e tenho que esperar autorizações em tudo. E agora quanto a recomendações literárias, eu falei de recarga no vídeo, eu recomendo esse livro aqui, ele você encontra no site da Búfalo Projéteis, infelizmente não vou poder colocar o link, pessoal, o YouTube está terrível quanto a isso, é um livro ali de 50 reais, todos esses livros aqui são baratos que eu vou indicar, mas esse aqui para quem vai fazer recarga, eu acho ele essencial, você pode ir fininho, tem imagens, tem tudo, é ótimo, vai te ajudar bastante. Você que quer conhecer de armas, balística, eu vou te indicar dois livros, um, mas tem uma linguagem bem assim, mais fácil de se aprender, ele não é tão técnico, ele não é tão avançado, mas ele tem um conteúdo excelente, nota 10, é o Balísticas para Profissionais do Direito, ele não tem juridiquês não, viu pessoal, linguagem bem simples, bem fácil de entender, a pessoa que ela não entende nada de armas, ela vai pegar esse livro aqui e vai entender tudo, viu? É bem tranquilo, esse aqui já é bem mais avançado, é balística aplicada aos locais de crime, esse livro aqui é nota 10, viu pessoal, só que é um pouco mais avançado, eu recomendo iniciar um pouco nesse, já pegar, combar com esse no futuro também, mas você que já tem um certo conhecimento, você vai adorar esse daqui. Para a questão de legislação, galera, esse livro é bem fininho, ah, lembrando que esses dois aqui estão na faixa de 80, 100 reais cada um, esse aqui está na faixa de 50 reais, é bem fininho, você encontra em várias livrarias, fala bastante de legítima defesa sobre leis, tira um monte de dúvida sua em questão disso, você poder usar ou não para ajudar alguém, tem tudo aqui, as informações de um jeito bem simples, sem juridiquês também. E para você que está iniciando agora, quer aprender fundamentos, esse é um livro, se eu não me engano, de 50 reais também, é bem barato, você encontra bem fácil aí na internet, ele até é todo ilustrado, galera, é muito bom esse livro aqui, e vai te passar os macetes como você manusear o saque, tudo quanto é os fundamentos básicos que você precisa, esse livro aqui vai te dar uma boa orientação, lembrando que eu recomendo também você fazer um curso de tiro básico, viu? Muito obrigado por ter tido aqui pessoal, lembrando que você pode deixar sua dúvida aí embaixo nos comentários, eu vou gravar um vídeo depois só com as dúvidas que ficarem nesse vídeo, daqui uma semana mais ou menos eu vou fazer ali um novo episódio dos dúvidas frequentes, então deixa aí sua dúvida, se você achar que embaixo já tem alguém com aquela dúvida, deixa o curtido ali no comentário dele, que as que tiver mais relevância eu vou responder ali por vídeo, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha também, ajuda bastante a propagar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter tido até aqui pessoal, até a próxima!